bom dia rapaziada, folha negada, esse ano é mais um dia aí rapaziada, graças a Deus aí vamos aí novamente nas lambufas, fazer mais uma pesadinha pra vocês, o dia tá ficando bom agora, variando, vamos aqui no ponte, amarro parceiro aí, vamos aí com, porque não dá pra ver direito, tá escuro ainda, olha, vai responder a pé ruxo, aí com a bima não dá pra ver não que tá escuro, tamo na mira aberta hoje rapaziada, dá um treino aí na mira aberta pra ver, vamos lá pra vocês na sertão, vamos ver o que é que daí, tamo aqui comendo um, comendo um bolinho, tá meio parra daí pra vocês aí, aí tamo, comendo um bolinho, tomar um cafezinho aqui, tá engana, bom demais, bolinha de velho, nós chamamos bolinha de velho aqui, aí, aí passarem tudo nativo aí, lambuzinho tá cantando pra cá já, essa é a primeira, se vim é, Deus quiser, deixa aí meus amigos, peço a você que deixe o like aí, que não for inscrito, se inscreva, aí são seis mil, seis mil, tá, eita, seis mil, já são onze mil e onze mil seiscentos e trinta inscritos, já, graças a Deus aí, até obrigado pela força de todo mundo, olha, se forneu de novo, ainda vai procurando cantando, é isso aí rapaziada, vou tomar um café aqui, que eu vou, já tô com o dedo coçando já, pra ir atrás dessa, essa lambupa é roxa, mas se quiser, com essa da rei da boa, babuxo também aqui, já tá no, no jeito, já, vocês vão ver aí, vou mostrar no vídeo aí direitinho, e ainda tá tudo certo, cuide, vamos tomar um cafezinho aqui, rapaziada, tem um aqui bem pertinho já, a perruxa, tá cantando pra cá assim, ó, pro lado esquerdo, ué, passou duas asas, duas asas brancas, o rispeia? ы, espeio joi a podeado Ué, ela é doido, toma que me pedi, é porque não dá pra ver, ela tá aqui em cima já. Ela chega já aqui em cima. E aí, ela é doido, toma que me pedi. E aí, ela é doido, toma que me pedi. E aí, ela é doido, toma que me pedi. E aí, ela é doido, toma que me pedi. O bicho tá bem paradinho. Rapaz, só porque não dá pra... Só porque não dá pra teirar. Tem dois caras na frente do peito dela. Agora ela vem, ela vem ela. E aí, 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 ela vem ela. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que o bicho me viu Aí não deixou atirar não Passou correndo, mas eu vou Passou correndo Passou correndo Passou correndo Passou correndo Se inscreva no canal. 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 Tô vendo um bocó, rapaziada. Se inscreva no canal. Agora acertei. O chumbo está batendo em cima. Tô batendo em cima demais. Se inscreva no canal. Tô... 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 Tô...